A caminho do evento de Aracaju, subi do Motofest em Garenhães, na qual aproveitei para poder prestigiar a beleza da cidade, como todo ano uma linda decoração e inclusive fui aproveitar o Motofest que estava muito bom, reencontrei vários amigos lá e conheci novos amigos e inclusive achei o Papa Popó, fiz minha inscrição, peguei meu troféu e segui para Aracaju. Poxa! 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 P oranges suspensos, pós! Poxa! 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 estão viajando, estão rodando os países né, já rodaram esses países aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito países já estão rodando, detalhe, umas 150 é cargo, o baú adaptado, de zinco, e como é que está sendo essa experiência? É muito bom, estou vendo muito bom, aqui beleza, o Brasil é muito bonito, muito grande, demais, muito quente, estivemos conhecendo umas praias muito lindas, demais, demais, e vindo tudo por Rio Amazonas, desde Equador, Peru, até Santarém, tudo por Rio, Santarém e Pará né? Sim, Pará, ali pegamos rua, e vindo tudo por o norte e litoral, até aqui, fazendo tudo nordeste, fazendo tudo nordeste, para todos aqueles que falam, aí tu não tem um modo para viajar, está aqui o exemplo, e qual é o próximo destino agora aqui, para vocês, agora é ir para casa né, vai para Argentina, sim, para o Natal né, passar o Natal né, sim, vamos tentar chegar, para Natal, vamos tentar, E, após deixo aqui, meu abraço, boa viagem, e uma satisfação imensa em conhecê-las, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo, valeu galera, é a moto, Delas, La Juana, é? Juana, eu não sei como pronuncia aqui, pero, em espanhol é Juana, Ela, na Guerrera, Uma 150, Uma placa do Equador, Olha, Olha, E a adaptação aqui ó, Ruteando sem medos, Original é de um acento, Original é de um acento, O Damiano se superando aí ó, Show de bola aí ó, A galera aí, E aí, Evento gigantesco ó, Júnior aí ó, Dali Júnior, Tá prestando ou não? Demais, Bom demais, Aí ó, É, Evento grande aí do Damião, Ali tá acontecendo ali o, o porco no rolete, Olha a galera aí, Olha a galera aí, Muito bom, Hoje dois anos e meio, Olha quem encontra aqui, O Índio Pajé, Do Amazonas, Show de bola, Feliz de ver, Valeu, Valeu, Olha quem encontra, Tá lembrado, Ele tá mais magro, Tá mais magro, É, Tá bonzinho, Tá comendo até pouquinho, É, Cheio, Ele comia na bacia, Olha agora, Da piscina, Valeu, Levando prejuízo aqui em Damião, Véi, É Damião, A gente tem mais um aqui, É, 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 Júnior, Só tô levando prejuízo, Véi, Eu também, Passando fume aqui, Meu irmão, Existe não, Véi, Olha o Damião, Oi Damião, Viu Vitória, Véi, Sai pra dar uma coisa, Só vem, Tô levando prejuízo grande, Viu Damião, É, Só tem água aqui, Viu, Aí ó, É, Tomando um cafezinho aí, Júnior já ia tacando pedra ali ó, É, Peratão, Flávio aí ó, Na perencia logo cedo, Isso aqui é o Tony vovô, E a filha aqui, Esse é o Paulo, Lá o novo verdadeiro, Que cansa, É, Esse é o verdadeiro, É o verdadeiro, Fala demais ó, Não deixa ninguém falar, Ales meninas, Aí comendo as frutinhas, E essa, Show de bola, O Damião, O Damião tá lá pra dentro, Aí galera, Cheguei agora em casa, Do evento de Aracaju, Do evento do Damião Estradeiro, Inclusive, Quero deixar meu agradecimento aí, Damião, Muito obrigado por tudo aí, O apoio, E o evento tava sensacional, Show de bola, E na volta do evento de Aracaju, Do Damião, Perdi, Quando eu cheguei na cidade de Pilar, Entrando pra Messias, Eu errei, E fui pra Palmeiras dos Indes, Mas, É assim mesmo, Eu errei 140km, Mas, Foi muito bom, Conheci novas estradas, E, Fiz até umas amizades também, Show de bola, Valeu galera, E até a próxima!